Pega aí a sua agenda e já anota meu querido, porque agora em novembro nós teremos o maior evento de esportes do ano no Brasil Que são as finais da Pro League de Rainbow Six Siege Serão dois dias de evento com mais de 20 mil torcedores e um total de 8 times disputando pelo título Entre eles dois brasileiros que são o FaZe Clan e a Immortals E eu também vou estar lá para conhecer vocês, torcer junto, tirar foto e tudo mais Junto com dezenas de outros youtubers e influenciadores Marca aí na agenda, porque o evento acontece no dia 17 e 18 de novembro lá no Parque Olímpico no Rio de Janeiro E se você quiser, já garantiu seu ingresso, tem link na descrição para você fazer a compra e já marcar seu lugar Ter tudo certinho para acompanhar as finais da Pro League de Rainbow Six Siege E os 10 primeiros que mandarem um e-mail para o endereço de e-mail que está aí na descrição Com o nome completo do CPF, vão ganhar um ingresso nível 3 para o sábado, cara, então corre! Enfim, menos, vejo vocês lá, me acompanha no Instagram também para saber tudo o que está rolando e como me encontrar lá no evento, beleza? Vou estar lá nos dois dias, 17 e 18 Garanta já o seu ingresso para as finais da Pro League de Rainbow Six Siege aqui no Brasil E aí galera do canal dos Dão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte Hoje eu quero mostrar para vocês aqui alguns jogos que ficam com gráficos literalmente fotorrealistas Quando jogados em 4K com suas configurações máximas Vocês sabem que eu tenho um PC aqui, uma máquina com uma GeForce GTX 1080 Ti Então todas as imagens que eu gravei aqui, todas as gameplays foram gravadas nessa placa de vídeo Jogando esses jogos com suas configurações máximas em 4K nativo E vocês vão ver aqui hoje gráficos insanos para cada um desses jogos E eu selecionei esses jogos justamente porque nessas configurações em 4K Eles ficam literalmente muito próximos à realidade Então peço que por favor assista esse vídeo pelo menos em HD Para você ver que imagens sensacionais que eu capturei aqui Enfim, já aproveita e se inscreve no canal, pois são vídeos todos os dias Você não vai se arrepender, deixa o like para ajudar e ativa o sininho Se você não ativa o sino, o YouTube não te manda vídeo, é a nova regra do YouTube Enfim, sem mais delongas, vamos ver uns jogos lindos em 4K Vamos começar com o jogo mais antigo aqui dessa lista Que foi um jogo que saiu logo quando o Xbox One lançou E depois ganhou sua versão de PC E para vocês verem né cara, o jogo foi lançado em 2013 e continua imensamente lindo Ainda mais com suas configurações máximas e em 4K nativo rodando na GTX 1080 Ti Eu fiquei bem triste de ver que ele não teve uma atualização gráfica para o Xbox One X Igual muitos outros jogos tiveram Lá ele continua em 1080p Já na versão de PC ele recebeu algumas melhorias gráficas e suporte ao 4K O que deixou o jogo ainda mais bonito e ainda mais fotorrealista do que ele já era em 2013 Olha isso aí, que jogo incrível Incrível graficamente né, porque ele é um joguinho bem mediano Mas em relação a visual ele é sensacional Tanto em relação aos personagens com detalhes insanos nas suas peles e tal, cabelo Mas principalmente em relação a vegetação e a materiais A armadura por exemplo do seu personagem, ela reluz de uma forma absurda E toda a vegetação é muito bem feita, parecendo mesmo uma foto que está ali e não um jogo Fora outros detalhes como inimigos sendo decepados, o sangue que as vezes cai na água e mancha água Tem muitos detalhes realistas nesse game Então por isso que ele merece estar aqui, é literalmente fotorrealista Indo agora para um jogo recente, nós temos o Forza Horizon 4 Que eu já disse aqui em um vídeo que pra mim é o jogo mais bonito de 2018 E realmente um dos mais fotorrealistas né cara Olha só os gráficos desse jogo Se você vê ele em uma foto né, um screenshot Você nem acredita que isso aí é um gráfico Parece que realmente é um carro de verdade com cenários de verdade Todo detalhamento da lataria do carro, reflexo que a luz do sol faz nele E todos os detalhes quando ele se suja ou se molha são surreais Ainda mais o detalhe da rua né, do asfalto, do gramado, das árvores, das sombras Forza Horizon 4 realmente é um vislumbre cara, e em 4K fica ainda mais bonito As vezes até difícil de você distinguir quando um carro é real ou é do Forza É muito bem feito Ainda mais com essas paisagens lindas pra andar com esses carrões aí Então por isso que Forza Horizon 4 tinha que estar aqui também Agora um jogo recente que a Ubisoft se superou na qualidade gráfica Foi o Assassin's Creed Odyssey Ele pra mim é o jogo com os cenários e a ambientação mais linda de toda a saga Principalmente na vegetação, nas plantas, árvores, monumentos e lugares históricos Você tem a impressão de tudo ser uma foto também cara, de alguma paisagem linda do nosso mundo real sabe O jeito que o sol se comporta, seja o sol, seja a luz da lua também né cara Tanto de dia quanto de noite esse jogo é fantástico Os reflexos na água, o jeito que o mar se move e reage ao personagem, aos peixes que nadam nele São incríveis mano É um jogo pra você ter um deleite visual de tão bonito que ele é Ainda mais contando com um mundo aberto tão grande e tão diversificado cara Tem muitos lugares que são bem diferentes um do outro E um vai ser mais impressionante que o outro Assassin's Creed Odyssey pra mim é o Assassin's Creed mais bonito de toda a saga E um dos mais fotorealistas quando jogado em 4K Agora indo pra jogos de esporte A franquia PES Pro Evolution Soccer vem arrasando nos gráficos nos últimos anos cara E com o PES 2019 não seria diferente Os caras trouxeram aí jogadores realmente idênticos as suas versões reais Com uma fidelidade gigantesca principalmente aos mais famosos né Como Messi por exemplo, Suárez, Piquet E com detalhes minuciosos pra cada um deles Fora todo o gráfico do campo mesmo, da bola, da torcida, do estádio de longe Da qualidade da iluminação, seja de dia ou seja de noite Põe tudo isso em 4K e você vai pensar que tá vendo um jogo de verdade cara Realmente tá muito bonito E nos últimos anos graficamente o PES veio dando um coro no FIFA Se formos comparar lado a lado aí em relação a realismo de gráfico né cara De qualidade visual Mas esse ano o FIFA 19 também chegou dando porrada E teve um upgrade visual realmente nítido cara Principalmente em relação a fidelidade do rosto dos jogadores E até suas expressões faciais Agora sim FIFA tá batendo de frente finalmente com o PES Em relação a autenticidade de cada jogador Principalmente aí dos mais famosos O Neymar por exemplo no FIFA 19 tá um absurdo de realista Parece que você tá vendo o Neymar de verdade no jogo Ainda mais quando você joga em 4K Ultra E o que deixa ainda mais natural são as expressões faciais cara O Neymar aí fazendo força quando vai chutar a bola Ficando puto quando erra um chute, quando erra um gol Você vê detalhes como as rugas de expressões da testa, do nariz A veia saltando no pescoço do personagem quando ele faz força É realmente surreal cara Isso que eu tô falando só do rosto dos jogadores né E das expressões faciais Pega todos os outros detalhes que são tão lindos quanto no PES Que são o gramado, a torcida, o estádio Todo o espetáculo visual que compõe o jogo Tá muito bonito e muito realista Tanto jogando PES ou FIFA Você olhando de longe sem perceber que é um jogo ali Você vai achar que é real Ainda mais jogando em 4K por exemplo Então esse ano PES e FIFA os dois se superaram pra caramba Pelo menos no quesito gráfico tá Tô falando de visual dos jogos aqui hoje Enfim manos, então esses são alguns jogos que ficam fotorrealistas Em suas configurações máximas em 4K cara Ficam muito bonitos mesmo Lembrando que eu joguei todos esses jogos Gravei essas imagens aqui no meu PC Na minha GTX 1080 Ti Essa plaquinha aqui dá um gás viu cara Roda muito bem esses jogos aí Enfim comente aí qual jogo você acha que ficou mais bonito Que ficou mais realista E qual outro poderia estar nessa lista Já aproveita e se inscreve no canal Pois são vídeos todos os dias Você não vai se arrepender Deixa o like pra ajudar Ativa o sininho Se você não ativa o sininho no YouTube Não te manda vídeo A nova regra do YouTube Enfim muito obrigado Grande abraço E aqui postão do game Tchau 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 Tchau